Música Alô você internauta do 7 segundos, muito boa tarde. Você vai conferir no 7 destaques de hoje as seguintes informações. Em Piaçabuçu, a água está salubra devido a baixa vazão do rio São Francisco. É também destaque nos 7 segundos que dois menores e um jovem foram presos, os menores apreendidos, é claro, e conduzidos para a central de polícia após efetuarem disparos em via pública aqui no bairro Olitago dos Casuzinhas, em Arapiraca. Também é destaque nos 7 segundos nesta tarde que professores e funcionários da rede público estadual ameaçam paralisar por 24 horas aqui no estado de Alagoas. Vamos destacar também que um homem foi vítima de emboscada, a Igreja Nova foi executada a tiros. Tudo isso e muito mais nos 7 segundos Arapiraca e 7 segundos Maceió. Acesse agora. Também inscreva-se em nosso canal no YouTube. Acesse agora.